Salve, salve família, estamos aqui com mais um pó de Marandrade, graças a Deus, certo mano? Estamos aqui regravando um parça, sangue bom, né Lica? Tá louco, mesmo a fita, boa noite pra geral, não tinha como ele não tá aqui, tá ligado? Parceiro mil graus mesmo, de anos, papo de escola também, tá ligado? É um cara também que, das antigas relíquias, tem que respeitar mesmo, tá ligado? Que bichão é caneta de ouro mesmo. Ih mano, fala pra nós aí, fala pra nós aí, na casa parceiro. Ah, tá conosco o Mr. Basel, é o Doug França? É, é o Doug. Pode ser, é o Doug, pode ser o Miss, ele é os dois. É o Doug, mas vai ter essa explicação, hein, antes de ser o Doug, deixa ela pra parar. Como é que é, vambora. É, isso mesmo. Antes de tudo, apresentar nosso parceiro, o Doug. Certo, tamo junto meus parceiros, como que é? Forte abraço. Forte, forte, forte. Aí galera, antes de trocar aquele papo mil grau, nosso parceiro, vou apresentar nossos patrocinadores aí, que tá fechado com a gente, tá ligado? Método do X-Bet, pra quem não sabe, é um curso de apostas esportiva, pra quem quer tirar um troco, tá lá, é muito bom. Salve Quebrada, meus parceiros do Vila Holanda, nossa satisfação. Mãe da hora, mãe da hora. Nós, a voz da Quebrada, tá ligado? A voz pro mundo, parceiro. Correto. Aurora Importes, Gordão, nosso parceiro, vem fechando conosco, sempre. Tamo junto, minha joia. Mano, mesmo a fita. E é isso, né, meu parceiro? É, lembrando também o Dia das Crianças, né, mano? É importante a gente ter um projeto lá, na comunidade, pra poder ajudar, não só as crianças da nossa comunidade, mas em todas as quebradinhas em geral, que focou lá na festa, né, mano? E a gente tá pedindo contribuição, um brinquedo, seja lá o que for, um ajuda, uma roupa. Um livro, tá ligado? Um livro. É, hoje é onde necessita, né? É, e foca as crianças, tá ligado? É importante, né, mano? O Dia das Crianças são feitos pra elas e a gente, né, mano? Pra esse pensamento, é necessário. E vambora, né, mano? Vambora, vamo trocar um papo aí, mil graus, na casa aí, nosso parceiro, como eu disse, o Doug, vai falar um pouco dele, tá ligado? Eu já falei, particularmente, galera, eu já conheço um pouco dele, tá ligado? Já sei da rotina do parceiro, que é dia a dia, mesma fita, tá ligado? É... Vamo falar um pouquinho dele aí, ele vai falar um pouco, ele vai se apresentar aí mesmo, mostrar pra ele, pra geral quem é ele de verdade, né, Doug? Como que é seu nome, Doug, por quê, meu parceiro Doug? Então, mano, na verdade, antes era MC Bace, depois foi MC Bace Diego Boladão, depois foi MC Bace Will, era MC Bace Whirling, depois MC Bace Will, depois Mr. Bace e agora Doug França. É o Doug, né? Ah, eu resolvi só abreviar mesmo o meu nome, que é Douglas, tá ligado? E o França, que também é meu sobrenome, eu peguei e falei, já vou deixar o útil agradável ali, né, mano? Porque eu passei uma cota, mano, tipo, com esse nome Bace e pá, só que eu achei que era muito pejorativo, tá ligado? Tipo, pá, nós maluqueiro e pá, é de um jeito que os moleques ouvem, tá ligado? Tipo, Bace e pá, é o vulgo do mano e já era, certo? O maluqueiro já entende, pá. Sim, sim. Agora, tipo, e se eu encosto num churrasco numa família assim, vai, de um parceiro e pá? Pode crer. Ah, o meu truto ali, ele é MC, pá, mano. Como que é seu nome aí, pá? Eu falo, ah, Mr. Bace e pá, já não é da hora, tipo, uma senhora já ouve, tipo, Bace já não vai, tá ligado? Não vai casar. Não vai. Entendeu? Aí eu peguei e falei, mano, vou deixar o bagulho mais natural possível, tá ligado? E não é um bagulho zoado, né? Eu peguei e falei, vou deixar o bagulho mais natural e foi tipo uma virada de chave agora. Eu acho que, pô, renasci, né? A fênix. A transição, né, mano? Transição e evolução, né, meu mano? Entendeu? Pode crer. Uma transição. É louco, o bichão, mano, é... É que nem eu falei, mano, já é de uns dias, tá ligado? É mil grau. É caneta de ouro, tá ligado, mano? É que nem eu falei, antes de eu começar, tipo, até mesmo cantar, tá ligado? Eu já via, na época de escola, estudamos juntos, tá ligado? Já via naquela época que foi em 2009, né? É, 2009, né? É a época do Paulo Laurozão da Massa. É louco, pô. Ó o Laurozão, deixava a Dulce, a Joana, pelas discussões que elas ouviam hoje em dia, né? Cabeça de cabelo e pé, parça. É. E isso é louco. Na época, os caras já mandavam, mano. Eu conhecia, mano, tipo, outra vez o quê? Era a Bêncio e o Willian. O Willian eu nem conhecia ainda, né, mano? Não, né? Eu nem conhecia, só eu escutava só ele, tá ligado? O Bêncio eu já escutava há alguns dias. Mas eu sei que antes disso já tinha outro mano, outro parceiro também, né, mano? Sim, sim, era o Boladão. Só que antes disso aí eu comecei sozinho mesmo, tá ligado? Eu comecei sozinho e passou, tipo, um... Não passou muito tempo, não. Aí eu peguei e comecei a cantar com esse parceiro, que era com o Diego Boladão. Se colocar no YouTube tem até hoje, MCB, esse Diego Boladão, acho. Tá ligado? E aí depois eu comecei a cantar com o Willian e aí a gente ficou uma cota, mano. Fez bastante baile, hein, mano? Assim, em dupla, assim, né? Fez bastante baile, mano. E aí depois, tipo, cada um seguiu, tipo, um gênero, tá ligado? Um gênero não, né? Tipo, um gênero dentro do gênero, tá ligado? Cada um seguiu um estilo ali de música ali, tá ligado? Aí nós decidimos dar uma separada, pá. Pode crer. Pode crer. Deixa eu te falar pro seu, irmão. Geralmente, né, mano, os MCs de funk, eles começam batendo na palma da mão, fazendo aquela rima, né? Sim. E como foi essa vontade aí, mano, de você começar a rimar? Fala assim, mano, agora eu sou MC mesmo, quero fazer isso, né, mano? Porque muitos MCs os caras têm até talento, tá ligado? Mas tem vergonha, a maioria é tímido em subir no palco, tá ligado? Nos primeiros shows. E como é que foi, mano? Mano, eu... O início. Eu era já um cara já tímido pra caramba, tá ligado? Mas ali, tipo, mano, na época de escola, na hora que você pega a intimidade do pessoal, já fica, tipo, família, né, mano? Então, ali, em meados de 2007, 2008, eu já tava aí, mano, já na sala. Pum, pum, pum. E aí, mano, nós tínhamos umas mesinhas lá, uma pracinha lá na quebrada, nós tínhamos umas mesinhas, mano. Nós ficava, as molecada, todo mundo encostava e ficava, tipo, aquela rodinha, tá ligado? O pessoal sentado no banco e era, tipo, uma rima de cada. Pum, 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 pum. Quem errava saía, vinha o próximo e ficava assim, tá ligado? Ali foi o meu contato mesmo, tá ligado? Cara, rima. Aí, depois, em 2009, quando eu mudei pro Paulo Lauro, eu conheci um mano, mano, Otávio, o parceiro dele, o vulgo dele. Otávio. Aí, ele pegou e me apresentou outro mano, DJ Murilo, mano, que foi o... Pode crer. Mano, ele foi a chave do bagulho. Pra mim gravar a primeira, tá ligado? Ele foi a chave do bagulho, isso aí é louco. Ele fazia o bagulho no virtual DJ, mano. Pode crer. É louco, ele fazia o bagulho no virtual DJ, colocava num loop lá e pá. O bagulho ficava da hora, mano. Pra época, ficava da hora. Nós não tínhamos acesso, tá ligado? Não tinha, era diferente, né, mano? É, mano, nós não tínhamos acesso. Tipo, o beat era só tamborzão, tá ligado? Com uns bagulhos, tá ligado? Nada a ver. E hoje tá mais moderno, as coisas tá mais fáceis. Não, hoje em dia tá matão. Você coloca no YouTube, ah, beat parecido com MC tal. Sim. Tem. Tem a referência certa do que você quer, né, mano? O bagulho é louco. É, Tiago, mas você tinha que montar o que você queria cantar em cima, o bagulho era muita treta. É, você, tipo, já tinha que vir a melodia na sua mente, tá ligado? Você já tem o tempo do beat, tá ligado? Na mente, pá. E era assim que eu escrevia, mano. Eu não tinha, tipo, não ficava escutando beat e escrevia. Eu fazia já o bagulho na minha mente, tá ligado? Eu fazia o bagulho na minha mente. Depois, quando eu cantava em cima do beat, às vezes a música até ficava um pouco mais rápida, um pouco mais lenta, tá ligado? Eu tinha que só dar uma ajustada, mas era isso aí, mano. É, louco. Na palma da mão, era diferente, né, mano? Porque, tipo assim, uns tempos pra cá, que nem eu falei, você veio de 2009. Uhum. Mano, você chegou a fazer vários shows. Você é louco. Nessa época aí, que era a Bass e o Irlen, mano, nós fizemos bastante show. Era o foco do bagulho, né? Sim. Você é louco. Não tinha tanta produtora na época, né, mano? 2010, ali, 2011, nós já tava como? Nós era molequinhos, mano, 17 anos, ali, 16 anos, nós tava como? Na rua, parça. Hoje em dia, hoje em dia, tipo... Era as matinee, né, mano? Era as matinee, né? Sim, não, mano. Eu fazia baile normal também, mano. Tipo, o bailão mesmo, o foco era Cabral, Nação, Angar 8. O Nação foi o único que eu não cantei, mano. O Cabral, nós chegou a cantar, Angar 8 também. O bagulho como? Lotação, mano. Tá ligado? Você é louco? Era da hora demais, mano. Era da hora demais essa fruta aí. E as fãs, mano? E as fãs? Nas antigas? Até, mano... Tinha, tinha. Tinha até fã-clube, essas paradas, né, mano? Tinha, cara. Isso é louco. Tinha. Era mó brisa, porque, tipo... A gente fez meio que um sucesso regional, né, mano? Sim. Não, pá, estourou mesmo, estourou mesmo, mas nós fizemos um sucesso meio que regional. Então, tipo, quebrada, mano. Onde nós encostávamos. Sabia quem eram os caras. Tá ligado? E nós tava pra subir pra baixo, mano. Era bailão pra lá, bailão pra cá. Da hora. E o primeiro clipe? Mano, o primeiro clipe, mano, acho que foi em 2011, mano. Talvez 2010. Foi lá no Inca, mano. Lá no Inca. Uma balada que tem aqui. Quem é da Quebrada sabe, né, mano? O Caverna ali, pá. Pode crer. A Itaquera, né? É, fiz uma parte lá e a outra parte foi lá no Cunha. O Jeracar Mestre do Cunha. Quem é da Quebrada vai saber também. Sabe quem que é, né, mano? Da hora, da hora, né, mano? As antigas eram boas também, né, mano? Sim, sim, sim. Você lembra, tipo, praticamente é mó nostalgia, né, as paradas, né, mano? Você é louco, mano. Às vezes eu fico parando pra lembrar, eu vejo umas fotos assim e eu não gosto de sentir nostalgia, tá ligado? Dá uma saudade. É, mano. Você fala, caralho, essa época aqui era foda, né, mano? Era uma das melhores épocas da vida. Caralho, foda, né, mano? Mas assim, nós estamos aqui, né, parça? Nós temos que dar valor à existência, mano. É a vida que segue, né, mano? É, entendeu? O importante é que nós tiramos a lição daquilo, aprendemos com aquilo, né, mano? Tente foto, mas deixa eu falar pra você, meu irmão. E aí, você falou que pá, né, mano? Chega, tem um sucesso regional, né, mano? E como é a sensação, mano, de estar na quebrada e ser reconhecido, tá ligado? Através do seu trampo, mano. Tipo, um cara que nem te conhece, fala, pô, mano, você é o fulano de tal, como é que é, mano? Ah, mano, é da hora. É da hora porque, tipo, você já, mano, tá na quebrada ali, você já vê que todo mundo gosta de você, tá ligado? Todo mundo, não, nós sempre tem uns mal informados. Às vezes, o cara entra com as ideias com nós e, tipo, já te julga, né, tá ligado? Se precipita, te julga só na sua aparência, pá, mas do restante que era o importante, tá ligado? Que era o pessoal que gostava de nós mesmo, você é louco, era da hora, mano. Porque, mano, nós ia fazer baile, parça. Aí, mano, nós vai estar em tal lugar e pá, você é louco, os caras se deslocavam e iam no bagulho de busão, de metrô, você é louco? É prova do bagulho, ele viu, você é louco? Os caras encostavam pra fortalecer, tá ligado? Esse bagulho é importante, é da hora, né, mano? Você sabe que você tá no caminho certo, né, mano? É o resultado, né, mano, daquilo que você plantou, né, parça? É o reconhecimento na rua, não adianta. Porque, querendo ou não, parça, nós queremos ter uma grana, mas é muito louco também quando a pessoa para e fala, mano, aí, seu trampo tá dando certo, mano. Isso daí que tem que fazer mesmo. E é fita, né, mano? Você sabe que você tem que fazer aquela parada. É porque o pessoal, muitos veem a caminhada do artista, né, mano? O pessoal acha que, tipo, é fácil também, tá ligado? Acho que a caminhada é fácil e não sabe como que é. É que nem falou, né, mano? Hoje em dia tá mais fácil, né, umas paradinhas assim, né? Sim, hoje em dia você tem, tipo, mais acesso, né, mano? Antigamente, mano, era, tipo, sei que nem eu falo, mano, tem que respeitar mesmo, tá ligado? Sim. Porque é de uns dias, mano, aí você vê... Você vê umas situações dessas, assim, tipo assim, o pessoal que tá chegando agora, tá ligado, mano? Vendo agora a gente, mano, tem que ver os caras, tipo, já ver que os caras já tinham... É de uns dias, né, mano? A caminhada não é... Já tem um legado, né, irmão? Já é reconhecido, né, irmão? É que nem, que nem eu falei, mano, já a gente conhece, sabe, a caminhada do parceiro, assim, mas... Você vê, tem família, envolve família, tem trampo, tem várias palavras também, né, mano? Ah, mano, eu trampo até hoje, tá ligado? É, eu trampo até hoje, mano, o bagulho é a luta, tá ligado? Tem que ser constante, mano. Entendeu? Você não pode ser um água parada. Se o bagulho virar, mano, vai estar ali, entendeu? De corpo e alma, mas se não virar também... Estamos na velha luta constante, né, mano? É aquela velha luta, mano. Gostei, tipo, assinar música, assim, meu parceiro. Mostrar a luta é constante, né? Não tem como, né, mano? A gente sempre procura... A gente corre com nós mesmo, né, mano? Mas sempre tem alguém que tá ali do nosso lado também, que vai estar fortalecendo. É, em questão a isso aí que eu tô querendo dizer, você já chegou a ter empresário? Já, cara, já. Nós teve um empresário aí que... Ao que tudo indica aí, né, mano? Comprou uma perua aí nas nossas custas, mas tá... E aí, tio, meu? Ah, o homem tá na casa, hein, família? O tio tá na casa, hein? Ah, o tio! Aí, ele acompanhou. Mas é isso, né, mano? Bagulho é louco. Bagulho é mentira, tem perna curta, né, mano? Entendeu? Nós descobriu há tempo também, tá bom. É bom que ele também não estourou com aquela força total, senão ele teria roubado mais, né? Tinha comprado caminhão, né? Bagulho é louco, dá uma neurose, né, irmão? É louco. É porque você vê a luta, o suor, né, que a gente tá falando do filme lá. Sim, sim, sim. A NWA, né? Sim, embaçado, irmão. Você vê o filme, mano, dos caras lá, com a resenha monstra, você vê que os caras eram profissionais nos bagulhos que faziam, né, mano? Sim, irmão. E você pensa da mesma forma, a gente quer crescer, a gente quer... E sempre tem um pessoal pra querer tumultuar, né, mano? Sempre, sempre. Não dá pra você agradar todo mundo, né, mano? Não dá pra agradar todo mundo. Não dá, mano. A única coisa que os caras vão ter que fazer é aceitar, mano. Vai fazer o quê? Vai morder a testa. Vai fazer o quê? E, tipo, teve um momento que você chegou a parar um pouquinho, né, mano? Mano, teve vários momentos da minha carreira que eu... Você desistiu? Pensei em desistir, que eu até desisti. Falei, ah, não, chega, mano. Bagulho é louco, né? Não, não, chega, para. Esse bagulho aí não dá mais, não, mano. Bagulho é... Você vê uns bagulhos que já não é agradável, tá ligado? Você já fica com a mente com uma milhão. Eu parei uma cota. E aí, tipo, mas... Isso aí mais no começo, tá ligado? Agora, a outra vez que eu parei mesmo, que eu tive que parar, foi quando minha mulher ficou grávida. Aí eu tive que dar uma atenção total. Tá ligado? Ali para a família e para a polícia que eu dei uma parada também. Agora que eu estou voltando, já troquei de nome aí. Tem só um tempo, né, na verdade, né, mano? É, entendeu? Só dei um tempinho ali, mas estou voltando agora, estou voltando firme. Se Deus quiser... Não, já, já. Se Deus quiser, já. Deus está preparando melhor, parça. Já deu certo, já deu certo. Ele sabe, ele sabe, mano. Ele sabe que a caminhada não é fácil, né, mano? A caminhada é cheia de... Sim, é. Para atrapalhar, porque as coisas vêm dando certo, né, mano? E nós estamos vendo a caminhada, né, mano? Para quem não sabe também, estou fechadão com a IP Records aí, junto com o parceiro Doug, o Will também, tá ligado? Já tem um som com os caras também, né, mano? Você é louco, top. Foca no chavão. Tem um som com os caras também, tá ligado? Você mostra a satisfação, mano. Óbvio que ele tem foca no chavão. Como é que é? Para dar uma palhinha dessa foca no chavão para a rapaziada aí, vocês vão lembrar? Ouvir o som do giro é nós passando de juju. Estou sem camisa de naveira pelo Grajaú. Eu sou da leste na procura das dracadas. Na Blanche, colombinha, no Copo Royal, salu. Ela posa nos maloqueirinhos no início de paz de santa, mas vai dar no fim. É, mais ou menos por aí. Eu fiz esse som com os caras, tá ligado? Até o Tio R tá nessa, né? Tá, tá o Tio R. De menor DR, o Will, LK e o Doug. É louco, esse trampo aí foi meu grau. Foi meu primeiro trampo a ser nas pistas mesmo, tá ligado? Tipo, nas redes mesmo, tá ligado? É louco, e mó brisa, né? Que bagagem aconteceu do nada. Eu já tinha essa música aí, o começo. Eu tinha ela inteira, a minha parte inteira. Eu já tinha nisso. Eu não lembro pra quem foi que eu cantei. Acho que foi até pro Zika. Ele pegou pra fazer um projeto. Pau, foi pro Will. Ah, vou fazer um projeto, e pá. E aí, nós já começamos, pum, pum, pum. Fez o bagulho, foi rapidão, né? Até. É louco, foi meu grau, mano. Porque é o seguinte, ele... Os caras me dão um salve. Caralho, mano, por que você não canta? Eu já acompanhei, sempre acompanhei o funk, desde moleque também, tá ligado? Eu tava em Micilon. Cara de Mocota também. Eu falava, caralho, e os caras falaram, mano, por que você não canta, mano? Você desenrola também, pá. Ah, mano, vamos meter as caras aí. Os caras já falaram, vamos achar então. Aí, nesse, os caras já falaram, mano, tava aí o Ruzika e o Will, e o Doug no carro. Aí, eu falo, pô, zão, desde o momento que você passa a voz, parça. Zão, aí o bagulho não é brincadeira, tio. Você é artista, parça. O bagulho não é brincadeira. Na hora que você passar a voz, parça, aí, vai ter gente escutando até de outro lugar, fio. É do Japão. Aí, eu falei, então, mano, já era, você é MC. Desde o momento que você tá, você é MC, já era. Os caras, o primeiro som já foi isso. Bateu, né? Tá vivo. Você é louco? Você é louco? Você é louco? Ah, mano, se eu tivesse a sua oportunidade, na minha época, eu tinha abraçado com as 10. Você fez certo, entendeu? Sim, eu fui vendo, acompanhava, tá ligado? Eu fui vendo as paradas, tá ligado, mano? A gente sempre, mano, desde o menor, a gente sempre tem sede de crescer, sempre de fazer uns bagulhos diferentes, tá ligado? Nunca foi parasita, né? Que o Naranjo costuma falar. Sim, é, é. Nunca foi uma água parada, né? O bagulho é mil graus, por quê, parça? Já teve um momento, tipo, da gente se trombar. O Will, o Beis, o Beis, mano. E ela encada, parça. Fala aí, todo mundo. Direto. Direto de trombar. Vamos trocar as ideias, pá. Bagulho de mil graus, trampando também. Hoje a gente tá, tipo, mano, não mal ocorre, né? Porque a gente tá trampando bem, né, também, né, meu parceiro? Sim, não. Esse é o foco, mano. É louco, é vários progressos. Foi o que eu falei pra ele. Eu falei, mano, é da hora de nós não tá se trombando direto, mano. Nós trocamos as ideias, nós trocamos as ideias direto ainda, né? Que a gente já sabe que o bagulho é em prol do progresso, tá ligado? Às vezes nós ficávamos se trombando, tipo, todo dia. Aí é da hora também, você tá trocando as ideias com o seu parceiro todo dia. Porém, mano, a gente parava uma cota, né, mano? De evoluir, né, irmão? É, ser produtivo, né? Sim, sim. A gente parava uma cota de ser produtivo e só ficava ali, tipo, trocando ideia e paga. Hoje em dia, não. Nós já tá, tipo, mais focados na parada, né, irmão? Fazendo acontecer, né, irmão? Entendeu? Aí, ó, já tá vindo um clipão, tá ligado? Sim. Se você for parar pra ver o bagulho, mano, é a escada, tá ligado? E tem que vir, mano, tem que vir porque... É que nem falei, né, mano? É uns carabão, tá ligado? Estar colando junto. É a mesma fita, tá ligado? É... E acontece as paradas... Faz bagulho tão mil graus, mano, que acontece várias fitas e que vai agregando. Vocês já tem que ir acompanhando. Tô acompanhando os caras, já conheço de uns dias. Certo. Eu não cantava, parça. Os caras já cantavam. Acompanhavam o funk. Parça, é... A probabilidade de dar errado, parça. Mano, tem maldade, a gente só pensa evolução, mano. Sim, certo. O bagulho tá muita coisa pra acontecer, mano. Muita coisa boa pra acontecer. Porque nesses meio período vem acontecer... Acontece coisas ruins, querendo parar nós, né, mano? Sim, é o que mais acontece. Ou é alguém pra... Ou é algum bagulho que atrapa... Mas, mano... Não tem como parar. Mas é aquele bagulho lá. É como a fase boa não é pra sempre, a fase ruim também não é. Isso, mano. Tudo passa, né? Tudo passa, né? Você só tem que esperar o tempo ali, mano. Ah, fase ruim, tá bom. Vamos. Só vamos caminhando ali pra fazer o que tem pra fazer. Vamos embora. A caminhada é o seguinte, né, mano? O segredo é ter paciência, né, parça? Você nunca desistir, né, parça? Sempre persistir, ser resiliente nas ideias. Tem que ser. Saber que essa carreira de artista pra nós que é do gueto também não é fácil. Tá ligado? Artista independente aí na rua, querendo ou não, corre gigantesco, né, mano? Você é louco. Sem ter uma equipe por trás, sem ter ninguém pra divulgar, marketing, pá. E tem que valorizar mesmo. Os artistas da quebrada mesmo não valorizam mesmo porque o corre é real, parça, tá ligado? E é uma satisfação. E acompanhando também o que você falou, né, meu mano? Você falou que parou um tempo e tal, se tornou pai. Como é essa sensação aí, mano, de ser pai, parceiro? Você é louco. O bagulho é mil graus. É única, né, mano? Você é louco. A sensação de ser pai é a coisa mais da hora do mundo. Tá correto. Você é louco? Minha filha é meu troféu. Ali é tudo por ela, tá ligado? Você é louco? Monstro. Ela é a bichinha zica. Não tem como falar, né, de filho. Não tem como falar de filho zica. O cara sabe, né, mano? É da hora. O cara sabe que deve ser mó brisa, né? É da hora, é da hora. É um cuidado, né, mano? Cuidado no meu grau. Entendeu? É aí que tá. O bagulho é mó cuidado. Só a caça, né, parceiro? Entendeu? É. Ali ninguém toca. Aí você acompanhou o pessoal e agora regressou pro funk novamente. Então, eu dei um breakzinho, né, mano? Pra dar aquela focada ali mesmo. Quanto tempo você chegou a parar assim? Acho que uns dois anos, né? Uns dois anos ainda. Nunca anetava nada, mano. Não anetava nada. E outra fita também. Eu dei uma parada por causa, tipo, da minha filha e tal. Porém, também, eu tava tentando, mano, dar uma acompanhada na cena. Tá ligado? Dar uma acompanhada nos moleques que tá canetando. Os moleques hoje em dia já tá vindo como, mano. Os caras, mano, não dá pra brincar. Você vai lançar a mão, você tem que lançar já, tá ligado? Aquela lapada. Pelo menos ao meu ver, mano. Quando eu caneto, eu já caneto pensando nessa fita aí, tá ligado? Acho que... E pelo feedback dos moleques que tá comigo, mano. A não ser que os moleques é mentiroso, tá ligado? Cara, tá falando que o bagulho tá na linhagem certa. Então, é ali que eu vou seguir, entendeu? Eu sempre tive esse olhar crítico no bagulho, tipo, vai, mano. Canetei um bagulho aqui a mais. Eu não queria falar essa fita aqui. Não tá da hora, tá ligado? Não tá a minha cara, mano. Eu gosto de canetar uns bagulhos que é a minha cara. Sim. Entendeu? Então, eu tava meio que, tipo, com uma travinha na mente, tá ligado? Tipo, mano, você não tá sabendo encaixar aqui, mano. Só um detalhe, um detalhe, um detalhe, né, irmão? Tá ligado? E aí, eu acho que esse ano agora, eu acho que também, mano, é quando as coisas vêm dando certo, tá ligado? As coisas vêm dando certo, você já começa a ficar mais confiante, tá ligado? Você fala, não, mano, calma. É isso. É isso. As coisas fluem naturalmente, né, irmão? É, o bagulho começa a fluir, mano. O bagulho começa a fluir, tá ligado? Agora, eu tô canetando umas lá. Tô com umas guardadas. Da hora, da hora, acompanhando, olha que vai sair clipe, né? Aí, o papo reto vai me chutar, me chutar. Vai sair clipe, né, irmão? Vai, vai. Hoje é terça, né, amanhã, provavelmente. Dá um salve aí, dá um salve aí na tropa aí. Amanhã, provavelmente, sai esse episódio, então, ou não? Ou um pouco mais pra frente, amanhã? Então, já era. Vocês estão vendo aqui na quarta-feira, hein, mano? Amanhã, vamos se ligar, meio-dia, certo? Quinta-feira, meio-dia, vai tá saindo Quintal dos Garotos, certo? MC Doug, França, Quintal dos Garotos, DJ Gabriel Moreira, mano. E na produção do videoclipe, é meus parceiros, certo? Da LP Records. Mano, Menor Ataca, LP, Data. Mano, vários moleques que não tem nem como eu citar todo mundo, senão eu vou esquecer de alguém, certo? Mas vambora, que essa daí tá filme, família. Papo reto. Tá hora, tá hora. O bagulho tá filme, mano. E como é que é, irmão? Tá lançando um EPzinho? Tá fazendo um singles? Como é que tá sendo agora essa volta do Doug em França? Então, mano, agora eu tô focado mais nos singles mesmo, tá ligado? Ainda, eu já tô pensando, tô com esse pensamento já de um EP, mas eu vou esperar as paradas começarem já fluir, tá ligado? Pegar uns acessos legais, pá. Pode crer. Tô nesse foco de, pelo menos, fazer andar um single legal, tá ligado? Pra pegar pelo menos um milhãozinho ali, uns dois milhãozinhos ali pra nós começar, né? Pode crer, pode crer. E você tava falando também que você fez uma dupla com o nosso parceiro, eu, né, irmão? E como é que foi essa história aí, mano? Caminhadas de shows em São Paulo. Aí. Cabral, né, mano? Aí, né? Nós foi pra um... Aí, né? Foi pra um... Com uns lugares. Vai convidar um mano aí, o mano tá aqui, rapaziada. Vai trazer esse mano aqui. Ele tá aqui, ele tá ali, viu? Tem que trazer ele. Mas marca ele, mas marca ele pra seis horas da noite, que ele chega aqui umas nove. Vixe, fica em paz. Ah, Brasil, do... Fica em... É o Mano Lesma. Aí. Papo reto. Nós já desbravou, hein, mano? Nós já desbravou esse Brasil da massa, hein, mano? Papo reto. Você é louco? Nós fez baile, mano. Isso é onde, o Shows? Mano, gente... Nas mais famosas, que foi o Cabral, mano. Nós cantamos no Cabral no lançamento do DVD do Pequeno e Menor, mano. Você é louco, sabe? Você é louco? Eu lembro as atrações que tava até hoje, mano. Que era eu e o Whirling. Pequeno e Menor. MC Bola. MC Yoshi. Menorzinha. E... Boy do Charme. Caralho, maior copo. Caralho, eu lembro como se fosse hoje, mano. Você é louco? Nós derrubamos esse dia, mano. E nós, molecote. Molecote. As meninas subiam no palco pra agarrar nós. Aquelas crocâncias. Da hora. Caralho, o Bag é mil graus, né, mano? O Bag é vivência também, mano. Sim. E você, tipo, mano, você... Que nem eu falei pra você. Você já tem um som também com o Ruzica? Você conhece o Ruzica também de uma cota também, né? Sim, sim. O Ruzica é meu padrinho, né? O Ruzica é meu padrinho. O Ruzica também eu conheci, acho que em meados de 2012, por aí. Ele também tava começando. Ele já tava uma cota já, acho que ele... Não, não sei quando ele começou, mas ele já tava uma cotinha também. Já tava mais assim, de um tempo. E aí, mano, por coincidência, mano, conheci um parceiro, conheci a ele. Quando foi ver, morava na mesma quebrada, nós. Na mesma quebrada. Eu, o Ruzico, o Will, pá. Nós já era, mano. Nós começamos a se trombar praticamente todo dia. Mó colê. É louco, mó colê. Tá ligado? Ele foi minha padrinho. E logo em seguida foi quando nós separou a dupla. Tá ligado? Aí virou o Mr. Beiço. Sim. E deixa eu falar, trocando umas ideias com vocês recentemente, irmão. Chegou a falar pra gente que um som de vocês bateu 300 mil, né? Sim, é, meu. No YouTube, né, mano? Meio do Will. E assim, na época, né, irmão? Era visualizações, hein, Truca? Era. Era, viu? Era visualizações, mano. Foi aí que a pirou saiu? Será? Fica aí a interrogação. Fica essa interrogação aí, família. Caralho, mano. É louco, é ver os papos. É ver os papos, mano. É época de Orkut, hein? Orkut, tá? Não era época de Facebook, vale lembrar. Mas estudava ainda, parça. Sim. Não, e era época, mano, de Orkut, você entrava e tinha que ficar mandando o scrap pra pessoa, mano, né? Aí, mano, veio meu som aí, pá. Aí, veio meu som aí, pá. E era só assim, mano. É verdade. É louco? Bater 300 mil, parça. Pode olhar lá, tá? Até hoje, lá. Deve ter uns 297, 298, por aí, mil. É louco? Mas redonda pra 300. É gente pra caramba, mano. Entendeu? Pra época, mano, era gente pra caramba. Na hora que eu olhei, eu falei, nossa, mano. Como assim? Da hora. É conhecimento, né, mano? Quando bateu isso aí tudo, você está, vai, por exemplo, você dormiu, acordou, o pessoal já te ligando. Ligando pra quê? É louco, eu acho que não. Pô, bateu, bateu, bateu. Não, você é louco, cozão. Mas a gente não tinha essa música, né? Primeiro que não tinha nem essa tecnologia de estar... Igual hoje. Tá ligado? Era um salve no Orkut, mandava um depoimento. Nossa, a música está tocando aqui, ó. Pode ter. Mas na época de Cabral também, você é louco, uma par de... Não, aí já foi mais pra frente, já. A época do Cabral já foi mais pra frente. Já era... É, mano, não foi tão mais pra frente também, não. Eu acho que já era isso aí, uns 2012. 2011, 2012 era. A música acho que não lançou em 2010. E deixa eu perguntar pra você, mano, de toda essa trajetória aí, tá ligado? Qual foi o melhor momento aí, mano? Tanto quanto de gravação, na música, assim, em sentido seja show, tá ligado? Seja um fã, seja um reconhecimento na rua. Qual foi o melhor momento pra você na sua carreira, irmão? Nossa, mano, teve alguns melhores momentos, tá ligado? Teve alguns. Teve um baile, mano, que eu não esqueço até hoje, que foi até no Inca aqui também, mano. Pra você ver, a gente rodou, 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 tá ligado? Fazendo uns baile, mas eu acho que um dos mais fodas pra mim foi aqui no Inca, mano, no Caverna. Que era MC B.C. Whirling, Rodolfinho e MC da Leste. Tá, velho. Você é louco? Aí, esse dia eu nunca vi tanta pessoa na minha vida, eu acho. Tá louco, da hora. Papo reto, papo reto. E aí o Rodolfinho não pôde comparecer, ficou de atração eu e o Will e o da Leste, mano. Você é louco. Nós trombou o da Leste, fez um medley da hora e pá. Você é louco, bichão. Tá nas ideias com ele, irmão. Não sei o que, você é louco. Mil grau. Mil grau. Mil grau. E é um bagulho que, tipo, nós só tem na mente. Eu tenho a foto até hoje, tá ligado? E tinha um medley e nós perdeu esse medley, mano. Um da Leste, tá ligado? Mano, só que esse dia, e não foi só isso, tipo, foi um conjunto do bagulho, tá ligado? Nós fazemos o medley com o mano, o pá, trocar as ideias. O baile em si também, o bagulho foi pesado, nós derrubou, mano. Nós derrubou, mano. Tá ligado? Ele também. Então, acho que ali foi um bagulho muito marcante pra mim, tá ligado? Da hora, da hora, né, mano? É louco, o bagulho é mil grau, mano. Show é o momento único, né, mano, do artista. Não tem como, parço. É muito louco. Vai acontecer muita coisa boa ainda, parço. É louco, amém. Aquele ali, mano, esse é o começo, foi pra você também, tá ligado? Bagulho. É que nem eu falei, ele tá vindo aí, como, galera? Ele tá vindo pesado, vai ver os capisão, mil grau. Pode acompanhar que vai vir cena de filme mesmo, tá ligado? É que nem eu tava falando, né, mano? Batalhou pra caramba. Tá trabalhando pra caramba. Sim. É, que nem eu falo, é, o pessoal vê a cara do artista, acho que já tem a vida de rico, acho que já tem, não, tá construindo uma vida, tá ligado? Pra poder ficar bem, mano. Porque a gente já viveu já no país, né, mano? Que o bagulho já não é muito bom, né, mano? Não é muito bom, né? Mesmo assim, a gente tem que agradecer, tá ligado, mano? Tem que agradecer de qualquer forma. Se reclamar, mano, fodeu. É pior, né, mano? É pior, mano. Então a gente tem que fazer mesmo acontecer, mano. E nessa trajetória sua aí, mano, que nem falou, você fez os shows no Cabral. Fez os shows no Cabral, certo? E futuramente, o que você pensa? Você tem que pensar em fazer o fit com quem, mano? Particularmente hoje em dia, assim. Nossa, mano, acho que hoje em dia o primeiro, assim, que pá, que vem na mente, o Rian. Rian. O Gordinha tá demais, né, mano? Canhoto. Acho que eram os caras que eu ia me identificar num fitzão mesmo. Cadu, sim, não. Essa linhagem aí, tá ligado? Tiago, tem uns bagulho pra falar. É o que eu falo pro Will, mano. Você tem que pôr nas linhas, mano, que tem uma parada de parada pra falar. Tá ligado? Até umas paradas que a gente já falava antigamente, o pessoal fala hoje em dia, só que os caras usam outras palavras, mano. Tá ligado? E aí é onde tá a malandragem da parada, tá ligado? Você canetar um bagulho da hora, mano. Entendeu? É ali. É ali, parça. Achei o caminho norte, né, irmão? Só pegar aquela mesma visão. E deixa eu falar pra você, irmão. Quais são aí pra você as referências que você tem no funk? Tá ligado? E o primeiro é Felipe Boladão, não tem outro. Você é louco? Eu era, mano, quando eu comecei, eu já comecei a ouvir no Felipe Boladão, mano. Papo reto, foi uma sumida do Felipe Boladão. Não sei cantar de trás pra frente, qualquer uma. Papo reto. Mas aí teve vários, né, mano? Os olhos de gato, na época. Pode crer. Que quer. Isso eu tô falando dos caras aqui de São Paulo, né? Vai, MC, que quer também, como, Schick Amaral. Vixe, aí a gente veio vindo. E aí a gente só vai... Acabou, hein, mano? Porque aquela época o funk era do jeito. Aí, pá, depois foi... O bagulho vai evoluindo, né, mano? E você tem que ficar liso pra você poder se adaptar, mano. Porque pra se adaptar é foda, mano. Não adianta o tempo, mano. Tipo, nós falamos. 2009, pra fazer um beat, era um trampo, mano. É louco? Era um trampo. Hoje nós já estamos em 2022, mano. A tecnologia já tá como. Os MC também estão evoluindo, mano. Até o modo de rimar, mano, já tá como. Os caras já estão atropelando vários beats. Os caras já estão mil graus. Tá vindo coisa nova, né, mano? O trap também, né, mano? Isso é louco, mano. Tá vindo muito bagulho novo, né, mano? É o trap também. Pesado também, mano. Você escuta, você fala caralho, mano. Você tem uns trapsão também, não tem? Então, eu lancei, mano, um trap, né, mano? Um crocodilo dandy, pá. É o nome. Mas... Acho que foi o único trap que eu fiz, mano. Foi o primeiro e único. Nunca mais eu parei pra fazer um, mas eu vou parar pra fazer uns ainda. Era louco sem fazer a massa. A massa é a placa. Eu vou, eu vou... Eu quero muito fazer uns traps. E deixa eu falar pra você, irmão. Tem alguma novidade aí que você possa mostrar pra galera do Pod Malandragem? Algum som novo? É, entendeu? Quer que eu canto? Quer que eu mostre produzido e pá? Viu que tal dos garotos? Viu que tal dos garotos? É? Ah, mano. Canta, canta, canta. Essa daqui vai sair amanhã, hein, família? Eu vou de Nike, eu vou de Brooksfield. Ela quer tá na minha garupa pra postar no feed. De iPhone 13 no suporte dos cachorros chiques. E na cidade da Pai Pai é fogo no rachixe. Ela quer os nervosos. É o bonde dos arruéis sozinhos. Trupa bolsa. Nem tenta contar nós. Você vai voltar de novo. Pode descer a rua que você vai ver o convoio de foguete tunado no quintal dos garotos. Vê lá que o bagulho vai ser filme, hein, mano? Que vai sair amanhã, hein? Tá uma raiva, nem consegui colar. Mó correria. E os caras, onde cê tá? E o bicho vai vir, não. Cê tá metendo louco, vem logo. Não, eu já bravo. Já tava bravo. Falei cá, já xinguei. Xinguei pra caramba, não consegui colar, mano. Mas era um clipe que eu tava louco pra colar, tá ligado? Pode crer. É, louco, o bagulho saiu cena pesada, cara. Cena de filme mesmo, tipo assim, não vai sair. LP que gravou, né? LP, recorde. Esse bagulho vai ficar pesado. Não vai sair qualquer coisa. O trama vai vir pesada, que nem eu falei. Bichão, mano. A Fênix aí, mano. Vai vir como? Tá vindo amassando e tem uma música atrás da outra e o bicho tá lançando, mano. Da hora. Uma atrás da outra, tá ligado, mano? Da hora. E te falar pra você, meu mano. Automaticamente aí, como você se vê em 10 anos, tá ligado? Nessa trajetória. Além de, graças a Deus, também poder chegar ao sucesso, certo, irmão? Sim. Futuramente empresaria alguém. Ou, sei lá. Conhecer outros estados, outros países. Dar um tempo na carreira, como é que é? O que você imagina? Ah, pra dar um tempo na carreira vai ser difícil. Se o bagulho virar a chave mesmo, acho que vai ser a hora de trampar, né, mano? Porque eu esperei a vida toda, mano. Tá ligado? E pra você ver, é um bagulho que eu faço por amor, mano. Quando eu comecei, não tinha, mano. Sabia nem que dava dinheiro. Papo reto. E nem dava dinheiro também, o funk nem dava dinheiro, certo? Hoje em dia dá dinheiro, tá ligado? E eu tô aqui pra ganhar também, entendeu? Mas é isso, tipo, mano, daqui uns 10 anos eu me vejo consolidado, tá ligado? Eu me vejo bem consolidado no bagulho. E pretendo sim, mano, empresariar uns moleques, tá ligado? Uns moleques bons, tá ligado? Dar atenção pros moleques da quebrada e pá, que não tenham atenção, tá ligado? Uns moleques que merecem atenção, uns moleques que trampam, tá ligado? Pode crer, mano. Eu me imagino assim, mano. E aí, um pouco mais pra frente, aí nós dá aquela descansada. É, né, já faz o terreno, já fica tranquilo. É, entendeu? Já fica tranquilão, salsichos, sombra e água fresca. Tem que ir pra luta, né, irmão? A vida é constante, não tem como parar, né, irmão? E esse regresso é muito louco. Então, espera aí, galera. É amanhã ou quinta? Como é que é? Amanhã é meio-dia, hein, mano? Hum? Quinta-feira. Quinta-feira, dia 1º. Dia 1º. Dia 1º do 9, certo? Quinta-feira, dia 1º do 9, meio-dia. Saia lá no YouTube, lá no canal do LP Records. MC Doug França, Quintal dos Garotos, hein, mano? Acompanhar lá, tropa. Acompanhar, parça. Se não acompanhar, mano. O Quintal tá embaçado, hein, mano? E o clipe ficou chave, hein, mano? Você é louco. Só nave. Então, eu tentei trazer uns bagulhos, tipo, mais diferentes, tá ligado? Nós trocando as ideias, fazendo o roteiro e o LP. Vocês, tipo assim, no caso, né, a gente... Pra quem não sabe, muitas das vezes, o próprio artista, até o próprio produtor, o diretor ali, Eles... Um papo, tá ligado? E vocês tiveram a conclusão de que ia fazer o cenário, os roteiros? Então, mano, o LP, pra você ver que bagulho louco. O LP me deu um salve e falou, mano, vamos comigo colocar um surfilme ali no meu carro e pá. Falei, vamos aí. Aí, nós encostou, mano, na loja do parceiro Goodfellas, lá na área franca. Nós encostou lá, eu falei, caralho, mano, essa loja aqui é pesada, hein, mano. Falei pra ele, ele falou, mano, já fiz um clipe aqui, pá, mano, do PP da VS, pá, do Alas, uns moleques aqui. Aí, eu falei, mano, já trocou umas ideias com ele, vamos fazer o bagulho aqui, ó. Aqui é o cenário exato, mano. Aí, ele trocou umas ideias, mano, já veio como, já fortaleceu da hora. Dei um salve nos parceiros, meu, do Airsoft, tá ligado? É louco, aí já fez aquele modelão, mano. Ficou da hora demais, mano. Papo reto, ficou da hora. Eu gostei, porque ficou um bagulho diferente, né? Hoje em dia, o clipe de funk já tá meio preso numa parada, né, mano? Já tá meio preso naquele bagulho, tipo, ah, as minas ali, pá, uma piscina, tá ligado? O LP já quis fazer um bagulho já mais diferente, mano. Tomara que caia na graça, né? Ah, não, vai bombar. Da hora é o primeiro clipe, depois do retorno, irmão? Uhum. Voltei a atividade do set, né? É, teve o Crocodilo Dandy, na verdade, aí voltou, mas não voltou, ficou naquelas. Aí teve agora a atividade do set, e agora esse aqui solo é o primeiro mesmo. E você, teve o seu, que a gente foi lá, lembra lá na Munhoz? Sim, aquele lá. A Dega. Aquele lá, mas acho que foi o quê? Em 2020, por aí, né? É. Por aí. É, mano. Eu tava devagarzinho, tipo, eu lançava, tipo, vai umas duas músicas no ano e pá. Esse ano aqui, eu já quero terminar o ano, ter lançado pelo menos mais uns quatro clipes, mano, vou lançar esse aí mais uns três. Tá ligado? Se der. Trampar, né, mano? Entendeu? Trampar. É o work, é o work. Não, a parada é essa, mano, é trampar, fazer o pessoal te... Mano, você vai ter que escutar, mano. Uma hora ou outra, vai bater um ano ouvido e falar, puta, caralho, gostei dessa. Quando você canta, meu parceiro, você prefere ficar sozinho ali? Tem vários pensamentos do dia a dia? Ah, mano, hoje em dia, mano, eu acho que eu me adaptei mais, tá ligado? Porque é uma forma de se expressar, a gente é uma forma de se expressar, né? É, antes eu era assim, mano. Às vezes eu tava tomando um banho, às vezes eu tava no trampo, tá ligado? Que eu trampava na fábrica de pão e pá. Às vezes eu tava ali, pá, pum, batendo uma massa ali, já vinha, puf. Teve uma música que eu escrevi lá, assim, duas músicas que eu escrevi lá. Uma foi com o Nego Placo e a outra foi com... E a outra foi sozinho, que foi a... É, solteiro por 24 horas, dois, mano. Eu falo, é... Como que é? Liguei no R, eu já dou até um salve no R. Falo, liguei no R, marquei uma festa, chamei só as perversas. E hoje o jet não tem caô. Você é louco? Essa música deu uma andada pra caralho no banner também, mano. Deu uma bombada. E isso aí eu fiz no trampo, mano, tá ligado? Aqui, tô aqui quietinho, pum, fiz o bagulhinho. Há vários também que saíam tomando uma ducha, tá ligado? Hoje em dia, mais não. Hoje em dia, tipo, eu ponho um beatzão lá, mano. Hoje em dia tem, mano, isso aí é louco. É um leque de beat. Ah, não gostei desse, puf. Você encontra, que nem você falou, né, mano? Hoje em dia, pra você gravar uma música, é... Eu quero fazer um beat tipo MC Kevin, cara. Um beat tipo MC Kevin. Eu quero fazer uma batida tipo Wiggy. Quero fazer algo tipo Wiggy. E deixa eu falar, irmão, nessa trajetória sua, lá no início lá, vamos voltar ao início da conversa também. A sua família apoiou, tá ligado? Como é que foi também? Porque querendo ou não, mano, de começo, sendo jovem, a família quer aquele padrão, né, mano? Que você vai trampar, vai pro exército, aquela fita. E nós, maluqueiro louco, nós já seguimos outro ritmo, né, mano? Nós quer ser MC, nós quer ser jogador. Nós não quer ir pro exército, nós quer... Né, mano? Que, mano, lá no começo, lá quando eu falei pra minha mãe, eu pensava até que ela ia ficar meio, tipo... Ah, mas MC, pá. Aí, tipo, eu falei pra ela, eu falei pra ela, ela ficou, tipo... É isso, tá ligado? Tipo, porque MC não tava, tipo, em ascensão na época. Tipo, ah, ele só quer cantar uma parada. Pode crer. E ela já veio me apoiando já desde sempre, mano. Já desde sempre. Teve umas épocas que ela, pá, que deu, tipo, deu uma brincadinha, mas bem no início mesmo, tá ligado? Mas depois ela já acreditou junto comigo e pra mim era só ela que tinha que dar o aval, mano. Se ela acreditar, eu falei, mano, já era isso. Entendeu? E aí ela, mano, desde sempre, mano, me acompanhou numa pá de videoclipe, minha velha. É importante, né, mano, ter a família por perto, né, mano? A família tem que tá perto. Você é louco, mano? Ela me acompanhou numa pá de videoclipe. É. Porra. Baile também já foi. É louco, minha velha é zica. Tá sempre juntão, né? Que nem falou a família, né? Tem que estar presente. Se tem a família perto também, apoia, já fica até mais fácil, fica mais confortável também, né, mano? Você é louco, ó, pra você ver. Eu fui gravar o clipe da Quintal dos Garotos, certo? Nisso, mano, eu peguei e eu falei, mano, cara, tem uma camisa da Nike aqui, mano, mas eu já usei, né, mano, pra fazer o medley do bagulho, pá. Falei, mano... Vou ter que comprar outra camisa da Nike. Mano, eu vou ter que comprar uma camisa da Brooks, né, mano? Eu ia pensando comigo, eu falei, cara, já vou gastar um dinheiro ali, né, pá. Suave. Nisso, meu irmão tinha uma da Nike lá, sério. Eu peguei e falei, nossa, já era, essa aqui já tá sequestrada. Inclusive, foi até eu que tinha dado pra ele. Falei, já era, essa aqui já tá sequestrada, pum. Mano, tô dormindo e pá. Do nada acordei. Olhei na mesa, ó, a sacolinha da Brooks. Falei, ó, se der, Papai Noel deixou aí, é possível. Eu já fui lá e pá, lá, eu vi você falando lá, filho, pá, comprei pra você fazer o clipe, pá. Já falei aí, tá vendo, mano? O bagulho é um gesto simples, né, mano? Mas você já vê que é um apoio, tá ligado? Pra você ir pá. Entendeu? Você é louco. Você é louco, é. Porque é importante, eu perguntei sobre isso, sobre família, tá ligado? Porque querendo ou não, mano, já volta aquilo, a maioria dos MCs, né, mano? Não tem um empresário, tá ligado? Não tem ninguém. É sempre que ele corre louco pra apagar o clipe, pra apagar o som, né, mano? Alugar a câmera e chamar a mina. Geralmente, mano, gravadora te dá todo aquele suporte, né, mano? E o corre da rua é aquele corre de verdade, que é muito louco. E através disso também, meu mano, eu quero saber de você, o funk, a música em si, é o seu maior sonho? Ou você almeja passos maiores, que nem eu digo assim, digo passos maiores, ser um ator? Tiago e Salim, no caso, te chamar pra fazer uma série, um filme, como é que é? Ah, eu nunca pensei nessa hipótese de ser ator, acho que nem combina muito comigo. Talvez, né, não sei, nunca fiz também, de repente pode ser que combine, hein? Olha o chefe, olha o chefe chegando. O que chora, caiu o Castro. De repente, entendeu? Mas eu, sei lá, mano, se eles chamassem, eu ia fazer um testezão, né, pra ver como que é e pá, mas acho que hoje em dia mesmo, hoje em dia não, sempre, o funk foi meu principal sonho, mano. Tá ligado? Tenho muitos outros sonhos, mas o funk foi o principal. Estourar uma mesmo e falar, mano, cara, e ver todo mundo cantando sua música. Aquele é o meu maior sonho. É isso. Da hora. Mil grau, parço. Você falou? Falei mais uma vez. É, parceiro, é mil grau, tá ligado, mano? É que é foda, particularmente, eu falar, tá ligado, mano? Porque eu falo pra você, eu conheço o cara, mano, ele é mil grau. Tem as vezes que a gente troca até umas ideias também, né, Bici, sobre a... Porra? O dia a dia. É, pra você ver. No comecinho de tudo, que nós andava tudo na escola e pá, e pum, eu era parceiro de primeira instância, era do irmão do Nego B, sei lá, do... do Brunão, certo? Ah, isso mesmo. Você é louco? Meu parceiro. Você vê, Nego B, isso aí nós vimos crescer, cuzão. Nós vimos crescer, crescer, tá ligado? E tá com a Moji. Entendeu o bagulho? É acreditar, mano. É acreditar. Você seguir a linha ali e falar, mano, é isso, e vambora, tá ligado? Ele é a prova viva da parada, mano. Pode querer ver que ele falou de vocês, falou de você, falou do Will. É, falou, falou. Falou. Você é louco? O bichão é zica, cara. É mil graus, mil graus. Moleque Cote é zica, vim crescer, mano. E tá fazendo, tá fazendo o papel dele, né, mano? Tá fazendo. Legal a resenha. Aquilo ali é resenha. Não tem vergonha, não tem medo. Aquilo ali é resenha, mano. Você é louco. E você vê umas paradas, né, mano? O pessoal, como eu falei, mano, às vezes vê, tipo, você vai bonitão, barra, mas tudo arrumado, ou então vai curtir uma parada diferente, sair ali pro rolê. É, o pessoal já acha que, tipo, mano, você tá vivendo uma vida de glamour, mano. Que nem eu falei. A vida de artista, ninguém sabe. Ninguém sabe o que acontece. Atrás das câmeras mesmo, né, mano? E acontece várias fitas, mano. E é muito louco. Você tem que matar o leão por dia pra você conquistar os seus sonhos, conquistar o seu objetivo, fazer seus sons e ver da maneira que você sempre sonhou, tá ligado, mano? E aí você tem que ter, mano, aí você tem que ter braço, hein, mano, pra você seguir o bagulho e papo. Tem que remar, né, mano? Tem que remar, mano. Se você não achar uns pessoal que acreditem em você, parça, papo reto é treta, tá ligado? Se você só trampar ali, pum, ganhar um salariozinho ali, ter que pagar um aluguel, uma parada ali, mano. É que eu falo, artista independente, mano, sem ajuda de ninguém, mano, o bagulho é louco, mano. O bagulho é mil graus, mano. E eu senti na pele já, hoje em dia, aí o LP encostou aí, mano, pra fortalecer, mano, grandão, sei lá, que esse moleque é sem palavra, tá ligado? E nós tá correndo junto, tá ligado? Nós tá acreditando na parada, mano, tá ligado? Mil graus. Ele vem com as câmeras, com as paradas e pá, o que eu tenho pra fortalecer, eu já, pá, mano, vamos precisar de quantas minas, pum, pá. Tem que gastar um dinheiro ali, tá ligado? Mas gasta o dinheiro, mano, e vambora, mano, e vai fazer virar a parada. Tem que fazer, mano. Mas vai ter que fazer virar. E aqui, mano, já tem três aqui também, né? Entendeu? É. Eu fui usando. Cheguei somando também com os caras. Da hora, só o LP, LP da hora. LP é a mesma fita, ele colocou aqui, moleque é da hora mesmo, mano. E o intuito é esse, né, irmão? Querendo ou não, ver... É agregar, né? Ver as pessoas que querem crescer mesmo, mano. Tem que trazer pra perto, tá ligado? Hoje em dia tá difícil alguém querer ajudar alguém, tá ligado? Parceiro, hoje em dia tudo... Querendo ou não, irmão, as pessoas têm medo de perder o espaço, tá ligado? Tem isso aí também, mano. Tem muito. E tem muita pessoa aqui também que foca só no dinheiro, tá ligado? Sim, não é. Fiti, pá, eu sou DJ aqui, pá. Tá ligado? Meu valor é esse e boa. Tá ligado? É claro que tem muita MC também, né, mano? Se o DJ for dar atenção pra todos os MCs, ele não vai produzir ninguém, né, mano? Tá ligado? O MC também tem que entender essa parte também. Mas que nem o Gabriel Moreira aí, que é um moleque, mano, mil grau. Moleque, ele é lá de... Brasília? Maranhão, né? Ah, ele deu uma curtida, eu postei lá que você era o quê? Tu é louco, cozão. Ele é mil grau. Ele é mil grau. Moleque aí, produz o bagulho aqui no fone, mas eu vou falar pro cê. A Quintal dos Garotos foi ele que produziu. Moleque é embaçado, tá ligado? E aí ele acreditou no bagulho e já tá vindo com nós também, o LP também. E aí a gente já tá, tá ligado? Já tá tendo mais uma estrutura pra poder... Pra poder tá lançando um, tá ligado? Um atrás da outra mesmo. Tá acontecendo, mano. Papo ré, tá acontecendo. É que nem a gente costuma falar, né, mano? Só nós pra acreditar no nosso sonho mesmo. O bagulho... É várias barreiras que vêm pra atrapalhar mesmo, né? Sabe que as coisas estão andando, sabe que as coisas estão acontecendo. Vai ter mais. Quanto mais a gente ficar maior... Ixi... Nada vai acontecer. Então eu vou falar pra cê, mano. Acompanhando esse todo o papo que a gente trocou, irmão. Dá um salve pra molecada, mano. Tá iniciando no funk aí. Dá um alô. Rapaziada. O bagulho é focar na parada no que cê quer. Certo, mano? Não só no funk, mano. Em qualquer outra área, tá ligado, mano? Se é isso que cê quer, mano. Foca. Entendeu? E vai em cima da parada, mano. Se for funk, mano. É lançar uma atrás da outra. Tem tacando e tá sempre as melhores, mano. Tá ligado? Sempre, mano. E trabalhar, rapaziada. Não fica moscando aí, achando que pá, que mano... Tem outras paradas aí que dá futuro que o bagulho é trampar, mano. O bagulho é trampar, já fazer seu ventinho ali, tá ligado? Entendeu? Já fazer seu ventinho, cê já fica mais firmão. Lança suas paradas. Tá ligado? Ainda mais quando é novo. Quando é moleque novo, 15 anos aí, pá. Eu com 15 anos já trampava, mano. Tá ligado? Já tava lançando pra uma disc, Penny. Pra pué, com 16 anos, eu andava só no kit. Entendeu? Trampava. Essas são as ideias. O foco é isso, família. Tá vendo, hein, rapaziada? É um mano que também tem história pra contar. Certo, irmão? Não é fácil. E tá aqui, né, mano? Tá no pó de malandres, né, ele, cara? Tem uns corre dele. E parando pra pensar assim, irmão, em toda essa trajetória já vai por quê? Uns 14 anos, 15 anos. É, mano, acho que dá isso aí. Uns 14, 13, 14. Da hora. Você falou que o foco agora é os singles, né? Sim. E futuramente você pretende fazer um EP? Como é que é, irmão? Mano, pretendo, mano. Pretendo. Eu briso nessa fita aí direto, mano. Mas foi como eu falei, mano. Eu vou esperar, tipo, dar uma caminhada, tá ligado? Alguns singles. O pessoal já meio que... Identificar. Tá ligado? É, já piquei a abranger um público ali, tá ligado? Pra quando lançar o EP, não ser um bagulho também, tipo, em vão. Não que em vão, né, mano? Mas poder alcançar mais gente, né, mano? Sim, porque o pessoal vai falar, ah, é ele. É ele. Entendeu? É ele. Aí, lançou, e pá, tá ligado? De novo, ele lançou outra, lançou outra ali. Entendeu? Sim, sim. Eu quero fazer uns fits com uns molekote, né, mano? Uns molek que tá aí no momento aí, uns molek bom também, mano. Vem, Doug, caralho. É, vamos. Vamos embora. Aí, mano, vamos andar, mano. Tô canetando aí. O graça é os caras também, parça. Lógico, logo. É louco, tem relação com os caras também. Aí também desenrola também, viu? Eu sei, cara, isso é louco. Logo mais na volta, todo mundo já tá pedindo, nós já vamos voltar. Perigou. Calma. Entendeu, irmão? Tem tudo uma hora certa, certo, irmão? Entendeu, mano? Tô focado, mas também tô trampando. Vai sair, parça. É que nem eu falo, né, mano? Eu tava falando esses dias até sobre ele. Eu tava falando, nossa, caralho, não tem um clipe. Que era pra ter saído o nosso, né? Foca no Estadão, né? Sim, sim, sim. Falei, mano. Cara, é pra fazer um clipe. E eu falei, mano, pra fazer um clipe de qualquer jeito não vira, mano. Aí eu falo na música, Porsche. É louco, cara, é nave, hein, mano. Aí. É louco, uma panameira. Eu vou deixar gravado aqui, que um dia eu vou ter uma panameira, hein, mano. E esse dia não tá muito longe, não, hein, mano. Tá, vai chegar, vai chegar, vai chegar. O dia chega o dia, né, mano. É louco, mano. E o trampo vai ficar foda. É, outra, vai vir uma lapada aí pra quem tá esperando também o trampo. LP Records, MC Luan Calil. É. Abreviana LK, Calil, pra vocês que me chamam aí. Vai vir cena de filme também, tá ligado? É, que nem eu falei, é da mesma produtora. LP Records, né, meu parceiro? Uhum. E vai vir só amassando, mano. E vai vir muito mais trampo, além disso. É, que nem eu falei, o Doug aí, mano. O bichão vem amassando. Tem que fazer um feat todo mundo, mano. Marcar um feat aí da hora. Pode crer. Esse cara vai colocar umas minas também, tá ligado? Amo, cara. Isso é louco o bagulho. Eu falo pros caras. Eu dou um salve no RC. O RC também. Mano, RC canetar também, né, mano. RC, cara. RC é zica, cara. RC já fez uns bailes também, cara. E aí, moça, tô falando pra você. Vai canetar, viu, Phil? RC já fez uns bailes também, cara. Isso é louco. RC é zica. RC é zica, mano. Era exemplo, acima e pra baixo, parceiro. É isso que é. Essas ideias, tá ligado? Aí, mano. Mostrar aqui, tipo... É que nem eu falei, mano. As ideias é uma só. A verdade é uma só, né, irmão? A verdade é uma só, tá ligado, mano? Eu falei pra você conquistar, tem que lutar. Os caras aí tá de uma cota na caminhada. E vai vir chutando o balde, tá ligado? E vai vir chutando o balde pesado. Você é louco? Eu tô com... Mano, graças a Deus, eu tô com um arsenal de música ali que eu vou falar pra você. Teve um até que o... Que o MC Rian comentou, e pá, mano. O Rian? É. O LP postou lá no status, lá o Rian foi e comentou. Caralho, e pá. Tá ligado? Já é um gás a mais, mano. Você já ouvi... É poucas palavras, mas é de um cara que tá como. Raipadão, mano. Moleque que tá como. E é um moleque monstro. Tá ligado? Eu sempre falei isso, mano. O Rian é monstro. Eu escuto ele já desde aquela época lá de... Elas vêm de tão, tão distante. Deixar com quem conta bastante. Você é louco? Eu falei, esse moleque aqui é embaçado. Tá ligado? Entendeu? É um moleque que tá como? Tá monstro, tá monstro. Entendeu? Ele foi e comentou, caralho, pá. Falei, nossa, já era. Esse é o caminho. Tô com umas pra sacar aí. De repente... É louco, mas vai... Será que tem que sacar, parça? Que nem falou, tem que mandar os trampos pra rua. Tem que mandar os trampos pra rua. Que nem falou, pro pessoal ficar olhar, o público ver mesmo, né, mano? Pra tá... Pode ficar parado. Tá acompanhando, mano. Entendeu? O bagulho é trampo. Parça, ainda com a certeza que a gente tem, mano, é... É uma só, parça. Então tem que correr enquanto tem tempo, fazer seu pé de meia, né, mano? Sim. Mandar mesmo. O que eu falei, mano? Vai vir vários trampos pesados. Gente, escutem, gente. Acesse lá, rapaziada. O bagulho vai vir só coisa fina. Papo reto, mano. Uma coisa boa. Escuta aí, os caras daqui, ó. O Doug é um cara que vai estourar, tem o Will de quebra. Parça, tá todo mundo na mesma bala, parça. É. Tá todo mundo na mesma bala. O bagulho vai vir pesado. O trem vai vir sem efeio. E outra fita que eu tenho pra falar, rapaziada, da quebrada. Vamos se unir mais, tio. Entendeu, mano? Seja influencer, MC, vendedora de roupa. Tá ligado, mano? Vamos se unir mais. Porque, mano, o bagulho vai virar. A chave vai virar pra alguém, mano. Certo? Ou pode virar pra todos. Entendeu, mano? Então se nós não se ajudar, mano, ninguém vai vir. Outra quebrada pra ajudar nós, não, mano. Tá ligado? Então primeiro o bagulho tem que partir de nós, mano. Certo? O bagulho tem que partir de nós, mano. Nós ajuda. Nós a gente mesmo, mano. Entendeu? Juntos somos os mais fortes, né, parceiro? Tá vendo aí, rapaziada? A visão é essa. Seja lá você cantor, dançarino, cabeleireira, influencer. Entendeu? A intenção é o crescimento, né, mano? É da hora. Deixa eu falar pra você, meu mano, Doug. E nessa caminhada toda aí, irmão, qual foi o seu primeiro cachê? E também, qual foi a sensação, tá ligado? De ganhar o primeiro cachê? E guardar no bolso, falar, mano, foi do trampo. Meu primeiro cachê, mano, foi num baile chamado Conexão Urbana, lá na Tiradente. Acho que não tem mais esse baile. Mas era do pastel, mano. Do Robson Pastel, que era dono da Nós por Nós. Era o Bill, ele, tá ligado? E aí nós encostando a Nós por Nós, mano. Trocar umas levas com os caras, ele pegou e falou, mano, é isso mesmo? Quer cantar, pá? Aí era uma das primeiras produtoras de funk, mano, nós por nós. Quer cantar, pá? Gostar lá na Tiradente, lá na Conexão Urbana, lá, pá. Pá, mandou um endereço, vou pôr o nome de vocês no fly, pá. Cê é louco? Nós como? Já ensaiou pra cara, já deixamos o repertório, mano, top de linha. No pente, no pente. Mano, no pente. Chegamos, nós derrubou, mano. Mano, mas nós derrubou mesmo, pá. Aí ele encostou, pá. Nós não tínhamos fechado o caixa nenhum, né? Ele encostou, pô, deu duzentão. Se foi duzentos, foi trezentos reais, pá. Na época era um dinheiro da hora, era tipo, vai, uns seiscentos reais hoje, setecentos reais hoje. Cê é louco, valeu, né? Toma, pá. Falei, caralho, mano. Eu olhei pro Rio, falei, nossa, suave, mano. Nós, pá, nós ganhamos duzentão. E que nós fez? Duzentão é o seguinte, mano. Nós já vai pagar duas produções ali no DJ João. Ali o DJ João tinha estourado aquela música do Nego Blue, As Minas do Kit, tá ligado? Ai, mano, já vamos pagar duas produções lá nele. Já vamos deixar duas lá, pá. Nós já deixamos duas lá no João. Já rápido, pum. Aí uma dessas aí foi até que nós fizemos o clipe lá no Ink, pá. Tá ligado? Cê é louco? Mas sensação da hora. Se ganhar um bagulho e ver que é fruto do trampo, tá ligado? Eu falo, caralho, eu cantei pra receber essa fita aí, mano. É bom, é bom. E na época era tipo, como ele falou assim, hoje em dia, sem desconto. Mano, deve sair, mano, deve sair. Você tirava uma onda legal, cê é louco, pô. Cê é louco, cê tomava o quê? Mas quem tomava... Na época era o quê? As bebidas era o quê? Acho que era... Aí eu falo, se eu real saludo. Big Apple. Não, não, era antes. Era... Não, era... Começando o Gelo de Coco, que o Gelo de Coco veio na música do Keké lá, na Sete Dias da Semana, pá. Que ele fala, tem o whisky, é de buco, nosso gelo é de coco. Isso aí, mano, mil anos atrás, mano. Tá ligado? Na época acho que nem tinha, eu tinha, tava começando, pá. Mas as bebidas que o pessoal era bebida, era San Remy, era Jurupinga. Deixa eu ver qual que era, tá aquela... Cara, e como que é aquela que toma com soda lá, aquela verdinha, mano? Menta, menta, menta com soda. Essa daí vendia muito no Caldeirão. Essa aí tinha no Caldeirão. É, chá é louco. Era o drink no Caldeirão. No Caldeirão era o drink da casa. Entendeu? Era essas fitas aí, viu? Era essas fitas aí. Mas acho que na época, tipo, no Conexão, acho que a gente tava tomando aqui uma de Red, que o pastel já era ziquinha. Sim. Já pra camarimzão. Trombei vários caras, mano. É da hora, essa caminhada é da hora, porque eu já trombei, mano, tanto MC, mano. Uns MC que não era ninguém, hoje em dia tava estouradão. Já trombei vários, mano. Já trombei vários. Eu já vi, tipo, a transição do moleque chegar, me passar, tá ligado? Estourar um ali e ficar, tá ligado? Mas dá hora. Dá hora. Você só fica com aquele pensamento. Você fala, caralho, mano, por que que eu acerto uma, mano? Qual que é a fita? Tá ligado? Tipo, não põe inveja do humano. Mano, você se pergunta por que que você não acerta, todo mundo chega e acerta e você não. Tá ligado? Até a hora que, quando é pra ser o momento... É, é. Tá ligado, mas é o total apoio dos caras, mano. Você dormir, mano, você postar seu clipe agora. Parça, você acordar, já que o pessoal já tinha, mano. Hoje em dia tá mais ságio isso acontecer, parça. Entendeu? Eu falo esse bagulho, mano. Eu falo esse bagulho direto. Eu falo, mano, hoje em dia a internet tem muita força, mano. Não era igual na época do Orkut. Como que você acerta 300 mil na época do Orkut e hoje em dia você não acerta, mano? 300 mil. Esse bagulho não entra na minha cabeça, tá ligado? Mas, provavelmente, na época do Orkut, nós era bem mais focado na divulgação do bagulho do que é hoje, tá ligado? Hoje em dia você, tipo... Tem que crampar mais, né, mano? Você tinha que divulgar o bagulho de verdade, mano. Eu acho que, tipo, hoje em dia a curtida manda muito na parada, assim, tipo, no seu cérebro. Eu acho que a curtida manda muito. Você fala, ah, postei o bagulho ali, deu duas curtidas, três curtidas. Você fala, vixe, mano, o pessoal não tá, pá. Não tá querendo, pá, tá ligado? Mas na época do Orkut não tinha esse bagulho de curtida. Então você só ia mandando pro pessoal e você ia vendo o feedback do bagulho no clipe, tá ligado? Tipo, via que... Você viu o resultado, né? É, você viu o resultado, via que tava subindo os acessos e pá. E pior que pra gente que é, tipo assim, artista assim, é comum pra gente isso, né, mano? Se a gente ficar olhando as visualizações. Porque você vê quem tá acompanhando. Você vê que, caramba, tem as pessoas que a gente tá acompanhando. Ah, caraca, mano, aumentou. É o seu filtro, né, mano? É, entendeu, mano? Você sabe onde você tá acertando ali com o público. Deixa eu falar pro seu irmão. É, você chegou também a falar pra gente que sempre tem aquelas pessoas que discriminam, né, mano? Pelo nosso jeito de vestir, pelo nosso jeito de andar, tá ligado? Por tudo, né? Pela nossa aparência, no caso. Vamos resumir essas ideias. E essas pessoas... Hoje veio o Doug em França. Querendo ou não, muitas pessoas julgavam nós. Ou esse deve ser bandido, esse daí vai parar na cadeia, tá ligado? Já teve essas pessoas com você? Como é que foi, irmão? Ah, mano, o que eu mais presencio mesmo é uns moleques que, tipo, não conhecem nós e... E, tipo, acha que nós ia pra frente, tá ligado? Leva nós a mal e depois trocarmos ideia com nós e fica firmão, tá ligado? E, mano, eu acho que é o que eu mais presenciei essa fita aí, mano. Tipo, uns caras que já te olham meio torto, pá, depois tá trocando ideia com você e... Caralho, pá. Porque eu sou muito desse bagulho, tá ligado? Eu falo os bagulhos, eu vejo os bagulhos e já falo logo, tá ligado? Não sou de pique de ficar... Tá ligado? Já veio, já bigodo logo. Eu falo, parça, mano. Já me lembra. Assim, assim, o bagulho não tá da hora e pá, tá ligado? Mas sempre não a intenção de, tipo, de tirar o mano. Não a intenção de alertar, tá ligado? É que é meu jeito de falar, tá ligado? E muitas pessoas levam a mal, mas também, tá ligado, mano? Alteridade, né, mano? Entendeu? Agora, tipo, de pessoa que, tipo, menosprezou alguma fita assim, já teve, já teve algumas... Tá ligado? Tem várias que falam no tom de brincadeira. Aí, cabe a você também levar pro coração ou não, tá ligado? Eu mesmo, a grande maioria das vezes, eu levo na brincadeira. Fala, ah, tá de mulinha e pá, mas vai engolir as mulinhas depois, né, mano? Não vai ter ideia. Na hora que acertar umas... Porque os próprios que ficam de mulinha, depois já falam, caraca, tá mandando umas e pá. Então, tipo, não é um bagulho pra você levar pro coração, tá ligado? Porque homem é isso, mano. Homem é só mulinha pesada, né? Já fala os bagulhos ali e pá, tá ligado? Então, nem leva, mano, pro coração. Não tem inimigos, né? Só alguns fãs confusos. É, entendeu? Eles tão confusos. É, só alguns fãs confusos. Não tem inimigos não, gente. Daqui a pouco vai todo mundo bem. Entendeu? Deixa eu falar pra você, irmão. E na infância, irmão? Como foi sua infância? Sua infância foi em volta de música? E que momento ali, além do funk, seu gênero de base da música é funk? Mano. Como é que é? Ah, minha base de funk ali... De funk, ó. De música ali, mano, é... Foi o rap mesmo. Rap. Acho que... Eu morei uma parte também. Uma parte não, um ano. Eu morei em Recife. Tá ligado? Eu morei em Recife. Acho que foi do 8 pra 9 anos. 9 pra 10 anos, por aí. Eu morei em Recife, tá ligado? E lá também eu tive bastante contato, tá ligado? Com música e outros estilos de música, né? E lá, pra Nordeste, o bagulho já é outra pegada e pá. Mais um forrozinho, umas paradas assim, né? Pé de Serra, né? As paradinhas assim. E aí você começa a absorver, né, mano? Aqueles bagulhas. Você começa a absorver pra caralho. E a cultura, né? A cultura, né? Aí depois eu voltei pra São Paulo já, tipo, já peguei o que tava no momento ali e pá. Também você começa a absorver essas fitas. Aí era os contratos que eu tinha, mano. Tinha falar mansa, tá ligado? Era parado. Isso bem menor, não. Uns reguezinhos, né? Uns for reg, era bom, era bom. Entendeu? É, uns for reg, pá. Pode querer. Isso, tipo, já bem antes. Aí depois eu fui ter já, tipo, um contato com o rap, pá. Tipo, na quarta série, na quarta série eu tinha um parceiro lá, mano. E ele ficava cantando uns raps, mano. Aí ele cantava pra caralho aquela música do Racionais, mano. A Vida Louca Part 1 e pá. Aí ele ficava cantando. E eu falava, mano, quem canta essa música aí, pá? Aí ele, mano, meu tio tem um CD e pá, mano. Aí eu peguei e falei, mano, já era. Quem que é, pá? Ah, Racionais. Pra um filho da minha mãe comprar um CD. Ela comprou logo o CD e o DVD, mano. Mil trutas, mil tretas pra mim. Nossa, eu tava nesse DVD. Eu tava nesse DVD. Foi no Parque do Carmo aí. Você é louco, tio. Papo reto. Eu tava nesse DVD, parça. Papo reto. Parque do Carmo. Eu lembro quando o Blue, no DVD, ele tá com a CBR. Amarela. O Alcimão, cuzão. Os caras, mano, na favelinha, o cenário na favelinha. Foi louco. Você já chegou a ver o... O Brau? Ah, não, conheço. A Família Racionais eu conheço, mano. Além de conhecer, acompanhar o show dos caras, irmão. É um espetáculo à parte. Tem que ter foto no nome, né? Os caras, mil graus. Esquece, né, mano? Inclusive, mano, Blue, tá ligado? O Cocão, os caras já trombeu os caras. A mesma fita, da hora. Racionais não tem como, mano. Racionais é a base do mano do gueto, tá ligado? Racionais, facção. O rap em si, tá ligado? O rap e o funk hoje se tornou a bandeira ali da periferia, né? Antigamente era o samba e tal e tum. Mas eu acho que hoje o funk e o rap, ele tomou a periferia toda, assim, mano. Você não vê um moleque, uma mina, se não tá escutando um funk, se não tá escutando um rap, tá ligado, mano? E as ideias da hora também, né, mano? Porque é bom ver o nosso povo vencer, tá ligado, pai? Viu, mano, sair da favela e dar uma casa pra mãe através da música, né, irmão? É porque, é que nem fala, através da música a gente fala o que acontece e a gente fala o que a gente almeja, né, mano? É, lógico. Transmite a mensagem, né, mano? A gente transmite e, mano, às vezes falar a verdade dói, né, mano? Mas liberta, né, parça? Tem uns que, tipo, mano... Ah, eu falo a verdade, mano. Tem que mandar. Mandou música pra mim, se tiver ruim, já fala. Fala, parça, dá pra melhorar, e pá. Tá ligado? Tipo, eu primeiro eu troco umas ideias, pá. Mas aí eu já vejo que já não tá acatando, aí eu já largo de mão, vem pedir opinião pra mim e depois já escraixo. Então é... Fala, pueto, mano. Eu já sou sem maquiagem na parada. Fala, pueto. Parça, o bagulho não tá da hora, dá pra você melhorar aqui e ali, pá, e pum. Certo? Eu já ouço o bagulho como se fosse o público fino, mano. É, entendeu? E vai de você também acatar também, mano. Eu também não sou dono da verdade, mano. Às vezes o bagulho não agradou eu, mas vai agradar o pessoal. Tá ligado? Por isso que eu já falo pros caras, não vem se baseando em mim, mano, no que eu vou achar. Tá ligado, mano? Se você tá perguntando, né? Entendeu? Mas já que você tá perguntando, pra mim, meus ouvidos não gostei, tá ligado, pá. Acho que dá pra melhorar isso e isso e pá, mano. E já era. É isso mesmo. Eu sou isso aí. Eu já não fico, tipo, carai, pesado, cuzão. Carai, essa ficou louca, hein, pá. Sim, sim, sim. Mas tipo, o bicho ficou mó porcaria, pá. Eu já mando papo. Não, querendo ou não, música não é brincadeira, tá ligado? É você gravar com alguém. Então, ainda mais fit, né, mano? Porque cada artista, ele tem sua personalidade, sua característica ali na música. Então, também, eu acredito que fit, pra mim, cabe muito a sentimento, tá ligado? Você tem que tá na mesma vibe do mano. O mano tá na mesma vibe com a sua. E as ideias tem que bater. Ainda mais quando você rima sobre tema, né, mano? É isso mesmo. Se é uma música aleatória, mano, ô, vamos fazer um merda dele ali. Você traz uma, traz uma fita. Aí, já é. Aí você sentar com o mano no estúdio e falar, mano, vamos falar disso. Eu também sou desses também, porque... É querendo ou não, parça. A gente é... É a voz da quebrada, irmão. O MC, ele relata o que a população da alta classe quer esconder, tá ligado? Verdade, parça. O cantor da favela, tanto ele, tanto a mina também, ele... É tipo... Nós é o jornal do gueto, parça. Tá ligado? É isso mesmo. Mas nós não vende sangue. Nós mostra que a gente perde sangue, né, mano? E a culpa não é nossa, né, parça? Muitos não procuram saber, né? O que que acontece, né? Sim, sim. Entendeu? É, os caras ficam, tipo, no maior briso. Os caras veem, às vezes, mesmo, você, tipo... Tipo, tá num skitinho da hora, às vezes, tipo, tá com a nave da hora e passa. Os caras não veem a maior luta. O bagulho é a maior luta pra comprar as paradas, mano. Tá ligado? O bagulho é a maior luta. Pra ser papo, os outros, tipo, ficar te olhando... Tá ligado? Com o olhar... É, com o olhar, tipo, de inveja no bagulho. Não faz uma pra correr atrás da parada e comprar suas próprias paradas e fica, tipo, tá ligado? Irmão, já tive pessoa de me xingar na calçada. Fala aí, mano, você é mal mala. Eu nunca falei com a pessoa, irmão. Pô, você nunca falou comigo. E pá, tá ligado? Me xingou, pai. Sim. Falei, oxe. Às vezes, quer chamar a sua atenção de uma forma... Eu falei, eu falei... É, uma forma... Toda errada. Você quer um abraço, irmão? Você quer o quê? Tá carente. Quer trocar umas ideias? Tá ligado? Porque você não entende. Mas não é... Nosso cotidiano, rapaziada, não é só o que a gente vive no Instagram, certo? Nosso cotidiano é violento mesmo. É louco. Tá ligado, mano? A gente não para em casa e dificilmente pra fazer acontecer, tá ligado? Você tira dali pra colocar aqui. A gente, mano, é mais sacrifício, tá ligado? Às vezes, muito mais também... Rola muita lágrima do que sorriso, tá ligado? Pra fazer acontecer. E a gente tá acreditando, mano. Seja longfollow, um podcast, seja numa produtora, seja jogando bola, tá ligado, mano? A periferia tá tendo esse poder agora, tá ligado? E isso é importante, parça. Tá ligado, mano? É que nem fala, vai ter que ir, mano. O bagulho vai bombar, parça. Bombou, parça. Sem maldade. Quem, tipo, mano, muitos criticou. Muitos falou que ia morrer antes dos 18. Ou falou que não ia ser nada na vida. A gente não é que a gente vai fazendo isso por mais. A gente vai fazer isso por nós. Porque a gente acredita que a gente é vencedor, tá ligado? Só nós acreditando em nós, só a gente vai virar o jogo, vai vir... Mano, parça, vai acontecer, mano. A gente tá fazendo acontecer, tá ligado? É, mano. Tem que fazer por você, parça, né? Tem jeito. E essa é as ideias, né, mano? Que eu ia falar pra você, ó. Você vê mil graus de uns dias. E sabendo lá, eu vi lá, mano. Até o Rian, né? Como ele viu o tal, o visualizador das nossas paradas, né? Sim, sim, sim. O Gordinho lá, mano, já tá com, já tá visualizando. Já veio o quê? Já veio em fit. Já veio em fit, já. Nossa, esse era meu sonho. Já veio em fit, viu? Apenas, se eu lhe dar um salve lá no Insta. Acredito. Esqueço, esqueço. Se eu lhe dar um salve lá no Insta, lá. Fala aí, cachorro, vamos fazer uma. Aí eu falo, já tá pronta. Vem. Vem na direção, caralho. Da hora você aloca essas ideias, né, mano? Sim, mano. E assim, o meu mano, o Doug França, de coração mesmo, tá ligado? Nós agradecemos. É bom trocar essas ideias, tá ligado, mano? Porque... Você é louco, mano. Você é parceiro dos meus amigos em comum. O pai, mas nós mesmo nunca trocou um papo, né, mano? O caminho tá ligando um ao outro. É, não se trombou, né, na verdade, né, mano? Não se trombou. Pode crer. É que nem eu falei, né, mano? Eu já conheci ele um pouco. É que nem eu falei. A gente tava se trombando mais. Mas nem é porque eu não tromba o meu parceiro todos os dias. Entendeu? Que ele não é meu parceiro. Muito pelo contrário. Ele é meu amigo. É irmão já, tá ligado? É... É a mesma fita. Quando se tromba, é a mesma ideia. Não muda nada. Muda nada. A gente tá no mesmo lugar. A gente tá na mesma equipe. A gente tá no mesmo progresso. É o mesmo barco, né, mano? É o mesmo barco. Não tem outro. Nós tá remando, né? É a mesma fita, é nós, tá ligado, mano? E é a maior satisfação estar com o parceiro aqui, o Doug. É louco. É a maior satisfação toda a minha. Fico feliz, né, mano? Porque, querendo ou não, a meta também do Pó de Malandade é isso. É fazer aquilo que você disse. É fazer as quebradas se unir, tá ligado? Trazer a MC daqui, trazer a MC dali. Trazer outras pessoas também. Jogador de futebol. Influenças. Seja lá o que for. Porque, irmão, é que juntos somos mais fortes, tá ligado, mano? E eu sempre bato nessa tecla. Se a periferia fosse mais unida, tá ligado, mano? Seria difícil parar a gente. Eu digo em todos os sentidos, tá ligado? Eu lembro que quando parou os caminhões, né, mano? Você viu? Parou o Brasil, parça. Os caras se organizaram. Parou. Imagina o povo brasileiro inteiro parar por um objetivo, né, mano? Porra. E aí, mesma fita. Eu vou dar um salve nos patrocinadores aqui também, certo, mano? Novamente. Tá fechado com nós. Método DXBet. Certo, família? Curso de apostas esportivas. Vai lá. Faz um troquinho. Se inscreve. Salve, quebrada. Os Mano do Vídeo e Olanda 2. Tamo junto. Pode malandrar, já faz a quebrada. É nóis, tá ligado, mano? Somos todos nós. Não só é o Ricardo e todo um time que tá fechado também, certo? Aurora em porte do meu mano, o Gordão. Aquela parada, daquele jeitão, certo, Gordão? Mesma fita. Doug, satisfação mesmo, certo, irmão? Antes de mais nada. Dá aquela saudação aí, mano. Pra um familiar, pra um fã ou pra alguém. Certo aí, meus parceiros, certo? Primeiramente, dá a hora mesmo. De verdade, vocês é mil graus, certo? Cê tá fazendo uma parada da hora aí. Em pró, certo, mano? Certo? Tá em pró aí do crescimento aí da nossa quebrada aí, né, mano? Então, nós só tem que agradecer mesmo. Comer uma fita. E, rapaziada aí que ouve aí o tio Doug aí, certo, mano? Mano, fica só na guarda aí que eu prometo não decepcionar, certo, mano? Vambora, mano. Segue lá no Instagram que cês não tá seguindo. Não sei qual que é a fita. Tá seguindo, mas tá devagar. Tem que seguir mais, hein, mano? MCDougfranca. Já era, só pô lá e seguir o pai. Vambora. Lembrando também, também, rapaziada, dia 12, evento das crianças. A gente quer fazer na comunidade lá na Vila Eucuné, certo, mano? Acompanhe no canal. Qualquer tipo de ajuda vai ser bem-vinda. Vai no Instagram também do Podemalandragem. A gente vai deixar mais informações específicas pra ficar mais fácil pra vocês, tá bom, mano? E essa é a parada, Nelica? Essas são as ideias. Dá uma atenção aí que o De Quebra falou. Frisa lá, tá no canal. Dá uma atenção legal, hein, galera? Vai vir uma coisa bacana pras criançadas, como o meu parceiro falou. Sobre o canal, galera. Vai lá, acesse o canal, gente. Vai lá. Vocês que estão seguindo a gente no Instagram, vai lá no canal também. Ative o sininho. Tá vindo várias novidades. As conversas estão sendo boas. É só papo de progresso. Não tem negatividade aqui. A gente só prega a paz, certo? E vai lá, gente. Acessa bastante. Clica lá, galera. Clica lá, hein, mano? É isso, meu parceiro. Essa é a parada, minha tropa. Ficamos aqui com o Doug França, certo, mano? Doug França. Mais um pó de malandragem. Regravamos o homem que, né? Faltou do homem. Vai sair, viu? Vocês não estavam esperando agora? Agora saiu. Tá o homem, entendeu? Vai escutar. Essa é a parada, minha tropa. Forte abraço. Ficam com Deus geral. Agradece. Tamo junto. Salve, Moscou. Ah, o homem chegou. Forte abraço. Forte, Doug. É nóis.